Uma ideia de presente muito fácil pra você, que assim como eu, também esquece a data do aniversário de todo mundo. E se eu fosse você, eu já salvava esse vídeo, porque eu tenho certeza que algum dia ele vai te salvar. Fiz especialmente pra você. Começa cortando um pedaço de papel em formato triangular, e a gente vai usar o vermelho escarlate pra fazer os moranguinhos. Começando com uma camada bem diluída, o objetivo é fazer tipo esses triângulos com a pontinha arredondada. Na segunda camada, a gente usa um pouco mais de pigmento pra criar essa sombra de transição. Terceira camada, mais pigmentada ainda, pra criar profundidade nos moranguinhos. Aqui eu usei o pincel úmido pra criar uma transição mais suave entre os tons. Agora bora fazer as folhas do moranguinho com um verde profundo, seguindo basicamente a mesma ideia do corpo do morango pra criar profundidade nas folhinhas. Usei um lápis 2B pra fazer as sementinhas, mas dá pra fazer com caneta e aquarela também. Finalizar, eu furei o topo da folha pra passar essa fitinha e dar um charme no nosso marcador de página. Com um presente igual esse, ninguém nem vai imaginar que você quase esqueceu essa data tão especial.